Para derrotar um inimigo muito poderoso, juntamos as partes de vários ninjas poderosos de Konoha. Se você deixar o like em 3 segundos e comentar a palavra ninja, eu vou dar um coraçãozinho no seu comentário. Em 3, 2, 1... Conseguiram? Então agora fica com o vídeo. É super legal e mega divertido. Olha, eu falei que não era pra gente se meter com esses caras, hein? Agora a gente vai ter que... Não, foi você que chamou, você se resolve. Não, você é que chamou, óbvio. Foi o Trevor que chamou. Não, não vem com não. O Oufinho me deu a ideia assim, quando a gente estava fazendo nosso dia da pizza, né? Antes de ontem, ele falou assim, nossa, ele é tão bom a gente ter Rinnegan, porque a gente só tem Sharingan e tudo mais. E aí a gente foi atrás daquele templo Otsutsuki antigo. E aí você invocou aquele Otsutsuki com Rinnegan, Sharingan, Biakugan, tudo com Gan. Mas quem ficou provocando ele? Nós três. Nós três. Eu vou até imitar, peraí. Fica aí. Olá, eu sou o Trevor. O Naruto pode muito bem cuidar disso. Pode vir para Konoha. Não, eu não falei assim. A gente foi batalhar com ele e eu falei assim, ah, é? Então vem pra Konoha pra você ver se você não conhece um cara casca grossa lá que te derrota. Não, não, só vem assim, ó. Coma. Ah, não, ok. Tá, e o Fenton, o Fenton também provocou. Vai, Fenton, vai. Eu não fiz nada, não. Eu tô aqui pra ajudar só. Você pegou o estilingue e tacou nele, eu lembro. Tá, mas isso não tem nada a ver. Tem. Você ficou com essa carinha aí, você olhando pra ele, você ficou assim olhando pra ele, ó. Uma carinha de deboche. Tá, tá. Tá, talvez eu tenha um pouco de culpa. Eu vou tocar a campainha, vocês falam pro Hokage que ele... Não, não, não. Eu toco, você fala. Não, 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 não. Toquei. E eu passei a porta. E aí? Fenton, fala, então. Fenton, fala, vai. Tá, eu não vou falar nada, não, Trevinho fala. Não, 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 não. Não, você fala. Pode entrar, pode entrar. Pode entrar, pode entrar? Ai, ai, meu Deus, cara. Aí você fala. Não. Tá, eu falo, pô. Pera, eu vi o Naruto no chão. Não, senhor Hokage, o que aconteceu? O que aconteceu no chão? O que aconteceu? Ai, tu se viu em mim. Ai, eu tô um pouquinho gripado. Eu tô um pouquinho gripado, mas só um pouquinho. Então, senhor Hokage, eu ia perguntar se o senhor tá bem, né? Ah, eu tô bem. Deixa eu ver se tem um... Será que tem um semi-grip aqui dentro? Não tem? Minha mãe sempre fala isso pra mim. Toma aqui, senhor Hokage. Hã? Toma esse xarope aqui. Minha mãe sempre fala. Toma xarope. Eu tô bem. Eu tô com o nariz um pouquinho entupido. Toma o xarope. Tá, ó, ó, senhor Hokage. Então, a gente se meteu com um cara lá que tem tudo que é gun, é Sharingan, Hinegan, Biakugan, James Gun, tudo que é coisa. E aí eu queria... Ai! O que que tem? O cara tem um monte de gun? É, eu queria que você pudesse resolver pra nós isso. Ah, claro que não, né? Eu tô mordendo isso. Como é que eu vou resolver isso? Eu tudo... Ai! Ele prometeu vingança pra Odeia da Folha. É vocês que fizeram isso. Vocês provocaram. Ele vai vir fazer vingança. Ele vai fazer vingança? Aham. Então, beleza. Vocês provocaram ele e vocês resolvem. Ah, não. Ai! Ele vai pegar mó viúdo aí. Ah, não. O quê? Ele vai pegar mó viúdo aí. Ele estava gravando um vídeo. Então, tá, beleza. Vocês resolvem, protege a vila. Eu fico aqui descansando e tomando meu remedinho. O seu jeito ninja. O meu jeito ninja hoje é tomar remédio pra gripe. Ai! Não, não. Tá todo sujo. Quando você tinha Kurama, você não ficava doente. Resolve tudo, por favor. E o Sasuke? O Sasuke... Também. Ah, não. Mas ele me espirrou em mim. Não? E essa coisa atrás da torça do costo? Não, eu não tenho nada aqui, não. Tá verde, tá verde. Eu não tenho nada aqui, não. Não vou lá acabar, Wolf. Que nojo. Ah, credo. Tá, vamos fazer o seguinte. Alguém tem alguma ideia de como derrotar esse cara? A gente tem Xaringan, né, Trevinho? Não, Xaringan é o de menos. Por que o Fedor tem o modo sábio das cobras? Por que ele é sinistro? Porque eu consegui. Tá. Bom. Eu posso ter uma ideia, Wolf. Pé! Você não tá querendo jogar videogame até amanhã. É, vamos fazer isso. É bem melhor. Não, eu tenho uma ideia melhor. Melhor que videogame? Eu acho que se a gente pegar e reunir várias partes de ninjas poderosos, os poderes deles e colocar na gente, pelo menos na folha, né? A gente consegue ficar poderoso. O suficiente pra derrotar esse cara. Boa ideia, Trevinho! Então vai, dá uma ideia de quem que a gente pode pegar poder, vai. Sasuke. Tem também o Sasuke. Também tem o Naruto. Tem o Sasuke. Tem o Naruto e o Sasuke. Ó, a gente pode pegar a Kunai do Minato. Os poderes do Sasuke. Aham. A gente pode pegar também os poderes do Hashirama, as células do Hashirama. Tem o Naruto e o Sasuke também. Os Jutos Secretos, né? Uhum. E ainda de quebra, a gente pode ir lá falar com o Amaro pra ver se eles não lançam karma pra nós lá. Mentira. Ah, eu quero karma. Então, vamos fazer isso tudo? Bora, vamos pegar os poderes do Naruto e também tem o Sasuke. Bora. Ó, a gente pegou várias partes de ninja e agora a gente tá poderoso, vai. Consigo usar o Amaterasu. Ainda bem que você tem o Amaterasu quase não acabou com o mundo, né? Por que acabaria? Ah, você sabe, né? Que sim, o Amaterasu aí, né? Tá. Você tá com vários Sharingans. Que isso, Wolf? Ah, eu sou fã de Uchiha, né? E olha aqui. Você só pegou a Sharingan? Sou, ué. Sou uma fã de Uchiha. O Sharingan Azul e... Pera, você pegou todos os modos sábios que podia? Todos que eu podia. Olha só, ele tá com o modo sábio do Naruto, modo sábio do Hashirama, modo sábio da Tsunade. Mas ele tá de karma também que eu tô vendo. Ah, e é um... É karma? Isso ali é o modo da coisa? Ah, não sei. Parece karma. Ah, não sei. Eu tô com uma mistura de tudo. Sharingan com Byakugan, é karma e Rinnegan. Ah, eu fui o mais criativo. 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 Só que pegou todos os Sharingan? Ah, e tá. E onde tá esse tal monstrão aí, Trevinho? Eu não sei, mas eu tenho que tomar cuidado. Eu vou ativar o chakra da Kurama também. Oi! Pera, você pegou o chakra da Kurama também? Ele tá aqui! Meu Deus! Ô, desculpa, Tsunade, cara. Ô, desculpa, Tsunade. Pega ele! Como assim, pega ele? Vai, 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 vai. Desculpa, Tsunade, foi meu amigo que provocou você. Vai, Trevinho! Nossa, ele é muito rápido. Espera, espera. Eu vou tentar prender ele. Toma. Vai, vai, vai. Ai, eu prendi vocês, desculpa. A coxa! Ai, a coxa! Toma essa, senhor Tsunade. Calma, calma, calma. Segura ele, segura ele, o alfinho. Não vou usar pra isso não, pera. Mas ele é muito forte. Vai, Trevinho! Toma essa, bolhas de água. Bolhas de água? Você vai fazer o quê? Dar um banho nele? Tá, me desculpa, isso não foi bom, não. Espera. Por que ele tá em mim? Sai fora! Eu vou ativar todos os poderes agora. Agora que eu vou acabar com ele, cadê ele? Até batendo em mim, é óbvio, né? Vamos lá, Phantom. Vamos junto, usa teu mal do saco. Vamos lá, vamos lá, vamos atacar em duplas. Ai, eu! Vamos... Me tripam, então! Bora! Vai, Fentinho! Pega ele, isso! O Fentinho que deu o hit final, hein? Que isso, Fentinho? É, mas que ele tem... É porque, pensa só, né, o alfinho? Ele juntou a força do Tsunade... Tsunade... Hash... Hashirama... O negócio é que eu comi muito bem hoje. Para de tacar esse foguinho em mim. Você comeu bem, então, Fentinho? Comi, comi aquele... Aquele lá, bem lá, muito bom. Lá, bem gostoso, né? E não é que a gente conseguiu derrotar aquele cara mesmo, o alfinho? Ah, é claro que a gente conseguiu, tremeu! Ó, eu acho que não era para a gente conseguir todos esses poderes aqui, né? Porque, tipo, a gente... O quê? Eu também não, mas ninguém está sabendo, né? É verdade. Acho que a gente contar para o Naruto que está tudo bem, né? Ah, eu acho que ele vai ficar de boa, confia. Ele não vai ficar bravo aqui, né? Ah, não, mas ele está doente. Ele vai ficar espirrando em nós. Ah, é verdade. Vamos esperar um pouquinho, né? Vamos defender a vila enquanto isso. É? É. Faz sentido. Qual que é a coisa ruim a gente ter, tipo, todos os poderes dos ninjas lendários, né? Não, não vai ver. Ó, o único problema é se um de nós virar vilão, né? Enquanto todo o seu herói, tá bom. É, o Fih nunca vira vilão. Ai, volta aqui, o Fih. Ó, acho que ele está virando vilão, hein? É, o Fih.